E o Inerson tá ali, firme e forte, fim de papo, o segundo assalto foi pra conta Que vergonha, mano O boxe encarou o ex-jogador da NBA, Nate Robinson Tecnicamente também, a cabeça tá boa, o preparo físico tá assim É excelente E outra, quando bota uma luva na mão, você viu uma vez que a gente brincou Deu um gancho no seu fígado brincando Que, apesar que você é mulher e tudo, mas você é da luta Você é da luta, você é da luta Entendeu? Então, quando a gente bota uma luva na mão, não tem brincadeira A gente bota a mão Pô, é essa? Isso aqui é o Inerson? Sério mesmo? Ving com plateia, imagina A plateia apagando Isso, mandando pra mim, eu já comprei Gente, popó, machucou minha linha de cintura hoje Tô muito feliz, faço a mais feliz do mundo Mas só que, o que eu fico falando, só pra ele ficar ligado Daqui a pouquinho, galera, vai com o tetracampeão mundial de boxe Falou o que ele acha aí do adversário de hoje O Whindersson Nunes, de olho na tela A gente tem que pegar alguma coisa, né? Ver os defeitos, que são vários, na verdade Muito golpe abrindo o braço, né? Os ganchos também, muito abrindo Quando dá o golpe embaixo Ou dá o direto em cima A mão esquerda, abaixo A gente vai reparando algumas coisas, alguns defeitos Não esquiva a mão, então aquela coisa Então a gente fica sempre ligado Tá com muitos golpes, não tá aqui Porque não esquiva tanto, entendeu? Ele entra assim, ele gosta de entrar com essa mão Então a gente vai sempre estudando Pra também não tá bom tomando golpe besta Não é que eu vou Vou tá ali com um cara lutando com ele 32 anos de boxe Vou tomar um jabzinho besta Porque eu não consegui sair Bom dia, Xandão Fim de primeiro round Não é esse vídeo? Qual o vídeo que é, mano? Isso aqui? Porque todos os dois são grandes ídolos brasileiros É isso aí Números na tela Olha aí, ó Whindersson Nunes, Popó, realmente Whindersson Nunes Marcado ali o rosto do Whindersson Popó não veio pra brincadeira, não Joga mais um jab de esquerda, Popó Outro Whindersson jogou o jab também, não achou nada Direto de direita Popó tentou fazer esquiva Foram dois, três jabs Joga de novo Direto de direita Que ficou na guarda do Whindersson Toca ali no cintura do Whindersson Whindersson responde com a canhota Popó deu um passo atrás Saindo do raio de ação Outra vez Um, dois Jab direto Só de jab Foram vários Cruzou a direita ali O Popó Mais um jabzinho Ficou na guarda do Whindersson O Whindersson esqueceu Como é que dá soco? O direto de direito Whindersson Nunes Joga mais um jabzinho De esquerda Cruza Nossa, que bosta de luta O cara se tontou O Whindersson E olha que ele nem tava falando mal dele Trouxe o salão só pra apanhar É lógico, né? Então pra ganhar dinheiro Ao contrário do que a gente tava vendo Que era um round de três minutos Então vamos pro segundo Aí o Popó de novo Colocando pressão Acelino Popó Freitas cruzando A esquerda Toca a linha de cintura Do Whindersson Que responde com um jabzinho O puto reiniciou o Whindersson Será que era essa a ideia do Whindersson? Ver se dava pra resetar O Popó já respondeu Com a canhota de novo Cruzado Foram dois cruzados de esquerda Pra cima do Whindersson O Whindersson joga o jab Na chonada Outra vez E o Popó sempre respondendo Com esse cruzado É o cruzado no pé da orelha E o gancho da linha de cintura Agora cruzou a direita Em cima ali o Popó Whindersson fechadinho Vai aguentando a pressão Até agora o Whindersson Joga o jab E não acha nada de novo Aí o jabzinho de esquerda Do Popó Vai entrando O Popó coloca tudo Vai entrando tudo Aí no rosto Do Whindersson O jab direto de novo Do Popó Que porra é essa, mano? É isso aí O Whindersson pelo menos Tá seguindo a orientação do corre Tá mexendo a cabeça O que é o mais importante Pra tentar sobreviver A mais um round Aí o Whindersson Vamos ver agora Trinta segundos pro final Do segundo assalto Trabalha bem Whindersson jab direto O gancho da linha de cintura Do Popó Popó responde com dois Três jabs Mais umzinho Mais um jabzinho conectado Que vergonha, mano Ai que vergonha, cara O que esse moleque O que esse moleque Tá fazendo, velho? Que porra é essa, cara? Mais um minuto de intervalo O Whindersson Munes Perde os braços E a galera aplaude Segundo assalto Foi pra conta Alô, Anaísa O que você achou Do segundo round, Aninha? O moleque Tá com a cara toda Desfragmentada já Doi round Tá erguendo os braços Combinado, só pode Também acho, né? Você acha que o Popó Não podia ter nocauteado Ele ali já? Pelo amor de Deus, cara Já era Esse moleque já era Pra ter sido nocauteado já Isso não existe Tá louco? O Popó tá só com esses Jebs diretinho dele Não tá batendo Pra derrubar, não Direto do Popó de novo Whindersson Munes Tá aí com calção branco Luvas vermelhas Esse é o Fight Music Show Direto de Balneário Camboriú Santa Catarina Pra você Ligado, ligado, hein? Todo o Brasil Aqui na tela do canal Combate 2 Jebs de esquerda Do Whindersson Cruzou a direita Por cima O Popó Toca mais uma vez O frontal do Whindersson Que responde um pouco Mais agressivo Agora nesse terceiro round O Whindersson Nunes, hein? Façam suas apostas aí Na hashtag boxe No combate Deu seu palpite pra gente Interaja conosco Olha aí o Popó Se livra bem Do cruzado do Whindersson Cruzado de esquerda Do Popó entrou Popó dá um sorrisinho Faz jogo de pernas De um lado pro outro Fintou ali o golpe com a direita Jogou a canhota Fez bem Mexendo bem a cabeça Tá rindo, Popó Tá rindo, Popó Canhota dá um sorrisinho Faz jogo de... Se livra bem Do cruzado do Whindersson Pra gente interaja conosco Olha aí o Popó Se livra bem Do cruzado do Whindersson Cruzado de esquerda Do Popó entrou Popó dá um sorrisinho Faz jogo de pernas De um lado pro outro Fintou ali o golpe com a direita Jogou a canhota Fez bem Mexendo bem a cabeça Tá rindo, Popó Tá rindo, Popó O Whindersson também A galera gostando Aí o Popó Coloca de novo O golpe no lito de cintura Do Whindersson Jab É o joelinho de cintura Pegando na região do baço Agora do Whindersson Nunes Whindersson vem pra cima Popó cruzou Vai circulando no ringue Vai bailando Acelino Popó Freitas O nosso tetracampeão Bailando Olha como ele é rápido Cruzando esquerda e direita O Whindersson Tenta se proteger Mas o golpe bate em cima Bate embaixo Popó Muito, muito, muito Ágil E bate pesado demais Bate pesado demais Popó tá brincando Nossa Nossa Aí o Whindersson Tentando o gancho Cruza a direita O Popó É o último Muita coragem Mais curtos Mais Da cabeça Ali na nuca E o Popó Agora Dois minutos Olha o Whindersson Tentando encurralar O Popó Ali O Popó Abriu o sorrisão E vem pra cima De novo Não baixa a guarda Não Você tá maluco Que luta feia O Whindersson Não esquiva E na hora De bater ele Faz carinho no cara De novo São em Whindersson Show de bola Vamos pros últimos Dez segundos Dois O negócio tá vergonhoso Três, quatro Debs conectados Cruzou a esquerda O Whindersson Uppercut Foram dois Tô impressionada Mesmo com o ritmo É o ritmo Que o Popó imprime Ele é muito rápido E continua no mesmo volume Desde que começou O combate O Popó Com certeza vai querer Descontar E é melhor o Whindersson Proteger Esse fígado E esse baço Dele aí Porque o Popó Já tá estourando Esse fígado Esse baço Nossa, que luta Vergonhosa Não dá nem pra chamar De luta Foi uma piada Uma brincadeira De luta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho